Ae, vou quebrar o caminhão do maninho, ae, quebrar o caminhão do maninho, depois na mostra pra ele, nós pulando essa jabiraca de desgraça, os malucos aí tudo, quebrando o carro dele, jangada, quebrar essa porra, tá nevando aqui no New Jersey, o chão é cheio de neve. Olha a caminhonete, cheio de neve, tamo aqui no pátio da minha favela, tá ligado? Vamos tirar uma foto pra esse jogo. Nevando pra caralho, mas tamo aí né, daqui a pouco nós vai fazer um churrasquinho ali, isso aqui é um presente de aniversário que nós deu pro Douglas aí, é um Mustang. O Mustang Cobra aí ó, V10, esse é filé todo hein. Pra que arrancou a cobrinha. Ô gemola que eles vão roubar a CV. 700 cavalos. Vamos lá todo mundo. E eu aqui o cameraman, Fredão, mal todo hein. Que é isso. Patrocínio da Chaves com Troste. Olha o esquisito aí ó. Filma a Chaves com Troste. Patrocina Chaves com Troste, patrocina nós. Eita porra, tá nevando meio que surprezado. Olha lá os passarinhos. Olha o sol lá, o sol dos Estados Unidos como é que é ó. Tá vendo o sol dos Estados Unidos, brilha. É quente. Ele é quente, olha lá como ele é quente ó. Uhul. Eu tô vendo, eu tô mostrando tudo esse trem. Desgraça. Tá vendo meus sotaquinhos de mineiro, né. Sotaquinhos que as mulheres gostam. Ai, ai, ai. Gosto porra nenhuma. O negócio é o seguinte, mano. Vai em casa. Tomar uma Budiard ali, uma Corona. Ô, vamos lá comprar uma bolinha de picanha pra nós, mano. Porque esse negócio de comer, tomar sem comer, não dá graça não. Aí, esse aqui nós tem só pra dar rolinha, antigão. Vou colocar uns rodão neles essa semana. Isso é desgraça. Opa. É, não é pouco frio não, hein. Ó. Ô, Doga. Tem muita mensagem aí no nosso notebook, hein. Demais. Ok. Não é pouco amanhã não, hein. Tô me entrando aqui no... Barraco é sexo, não. Sexo, sexo. Ah, é minha botina que eu trabalho. Já ganhei... Já ganhei mais de 10 mil dólares. Mais de 100 mil dólares com essa botina aí. Olha o barraco aí. Tudo que vocês imaginam tem. Tem de tudo. Mulheres peladas. Tudo. Mostra o 3-3-3 lá. 3-3-2. Aqui, pimbolinho pra nós jogar. A mesa ali que nós janta. Nossos móveis. Nossos móveis. Um som ali, né, com a TV. Outro som ali. Mostra a terra que eu mostro aqui, ó. Mostra a terra. Cita o nome de um por um, tá ligado? Tem um Playstation aqui que nós passa a terra também, né. Isso aqui é o Playstation 3. Cali, mostra os caras assim, os férias da casa. Apresenta aí pra galera, cara. Um por um. Aí. Notebook aqui, vamos... Tá. Esquisito, não? Tá uma teclada. Ah, mano esquisito. Não, hein. Aê. Olha lá onde nós tava. Nós já tava lá, é. Agora há pouco. Aumenta aí, tiradão, galera. Aê. Isso aí é o Mano Douglas. Né não, Douglas? Né? Isso aqui é o Mano Tchelo. Gerente lá da Chaves com os trouxas. Ali é o Mano Dente. Aí é o Mano Esquisito aqui, ó. Tá lá de São Paulo representando nós aí. Aí é o Michael Pá lá de São Mim. E aqui, a M Fred no Quem Viu. Olha quem não conhece. É. Fica assim, então. Depois nós filmamos mais. Fim mesa? Ok. Ok. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.